A Prefeitura de Caratinga iniciou nesta segunda-feira a entrega dos boletos do IPTU 2020 na cidade. Segundo o Decreto 78 de 2020, publicado no Diário Oficial do Município no mês passado, a data para quitação em cota única ou do pagamento da primeira parcela será no dia 15 de junho. O início da entrega dos boletos chateou moradores da rua Leonidia Isabel Dutra, localizada no bairro Anápolis, em Caratinga, devido ao atual cenário da rua. Vários buracos são encontrados na pista e o morador afirma que a Secretaria de Obras não tem realizado construções de revitalização na via. Isso aqui, Prefeitura de Caratinga, não esquece de mandar para nós não. Olha o que chegou aqui em casa agora. PTU, olha a rua. Olha a rua, galera. Olha a rua situação. Olha para vocês verem a rua. Como é que não vem arrumar a rua? Olha para vocês verem. Olha que jeito que está a rua. Aí, ó, PTU aí, ó. Para pagar. Pagar isso aqui para quê? Para que pagar isso? Olha que jeito que está a rua situação. Olha. Aí, Prefeitura de Caratinga, ó. Tem que olhar isso aqui para nós, ó, para cobrar PTU nosso, ó. Olha que buracada. Olha que buracada que está a rua, pelo amor de Deus. Fazer alguma coisa para nós aqui, Prefeitura de Caratinga. Olha, aqui, ó, na minha mão, PTU. Conta para a gente pagar, não esquece, não. Mas arrumar a rua, esquece. Fala que não tem verba, não tem o quê. Eu fico dignado com isso. Olha que jeito que está a nossa rua aí, ó. Aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha a situação. Arruma, não. Arruma, não. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Caratinga para saber se existe, no cronograma da Secretaria de Obras, reparos para a rua Leonidia Isabel Dutra para os próximos dias. Então, vamos lá.